Sou Cassiano Moreira e faço mais uma leitura de um dos contos de Arthur Tomás, do seu livro Leves Contos ao Léo, insondáveis. O conto de hoje é O Jacaré e o Bando Neon. Reunida no centro do pântano, a família conversava animadamente. Dizia o papai jacaré, meu filho, nós, os jacarés, temos braços muito curtos, não são adequados ao que você está querendo, pense bem. Papai, não adianta tentar dissuadir-me, eu já estou crescidinho para decidir sozinho. Eu vou ser sanfoneiro, viu? Tocar acompanhando duplas sertanejas, fazer sucesso, ganhar dinheiro e ser famoso aqui no pântano. E quem sabe até ser conhecido nacionalmente. Jacaritos, a mamãe jacaré, intercedeu, já com o dedinho em risco. João Caré, não destrua os sonhos do nosso menino só porque você é um violeiro frustrado. Deixe-o seguir seus desejos. Tentou retrucar. Mas, querida, ele não tem como segurar uma sanfona com esses diminutos braços. Jacarito, o filho, explicou pacientemente ao pai. Eu já pensei em tudo. Vou tocar um bandoneon. Ele é bem menor que a sanfona e tem uma sonoridade igual. Eu já assisti no YouTube várias apresentações de Astor Piazzola. Vai dar tudo certo, o senhor verá. João Caré, ao tentar responder, foi imediatamente calado por Jacarito. Não tem mais nem menos. Amanhã, você vai comprar pela internet na Amazon um bandoneon para o Júnior. Forneça o endereço da minha mãe lá na margem do pântano para facilitar a entrega. E ponto final na conversa. Entendeu? João Caré, nessa noite, aproveitando o momento em que estava sozinho com a esposa, afirmou que esse entusiasmo do filho era passageiro, mas que faria todo o possível para ajudá-lo nesse sonho de tornar-se músico. Dias depois, o instrumento chegou na casa da dona Jacarilda, a estimada sogra do João Caré. Ironicamente, o pai disse à esposa que mandasse a Amazon entregar Astor Piazzola na casa da sogra, para ele vir ensinar o menino a tocar. Comentário suficiente para quase causar o divórcio, mas que obrigou João Caré a dormir por semanas no sofá da sala. Enfim, Júnior apresentou uma solução para o empate do aprendizado. Encontrei no YouTube um professor de primeiros passos do bandoneon. Mamãe puxa o fole e eu fico no teclado. Depois de muitas lições, Jacarito já tocava um instrumento com desvultura. Agora precisavam formar o conjunto. Colocou na rádio difusora AM do Pântano um convite destinado a músicos interessados em formar um conjunto. Onsenilda, a onça, apresentou-se afirmando que já tinha experiência em sanfona. Combinaram que tocariam juntos, ela no fole e ele no teclado, de que às vezes se revezavam. Léo Vesgo, o leopardo extrático, que veio para o Brasil, ao tomar o avião errado, se encarregaria da bateria e dos efeitos sonoros. Ao ver os componentes do conjunto, João Caré indagou preocupado. Filho, todos eles são predadores. Você não tem medo? A música nos une, papai. Inclusive, o nome artístico do conjunto será Los Predadores del Pântano. Era um duro trabalho para a equipe de apoio fornecer sempre farta alimentação aos componentes do conjunto para que nunca sentissem fome. E também instalar grades separando o palco da plateia. Iniciaram a carreira com a apresentação nos bares do Pântano, onde moravam, conquistando relativos sucessos. Até que certa noite, tocaram e cantaram uma música inédita, de autoria de Daman Duar, um boêmio compositor amigo de infância de Jacarito. Eu vou tirar você desse formigueiro, era o nome da música. Foi um sucesso imediato, com a plateia chorando e se emocionando com a letra da canção. Logo, passaram a tocar nos pântanos regionais e até no Pantanal, com o público sempre solicitando que tocassem a tal música do formigueiro. Mas eles achavam que faltava algo para completar a sonoridade do conjunto. Consultaram maestros Pakabitschewski, que os orientou a acrescentar um som de viola. Jacarito convidou seu pai, mas lembrando-se da limitação pelos braços curtos, mandou comprar na Colômbia um requinto, instrumento que era menor e apresentava uma linda sonoridade. Com o conjunto completo, o sucesso foi tomando, que receberam convites para apresentações nos famosos Pântanos da Flórida. A turnê nos Estados Unidos estava sendo um sucesso, até que Jacarito, após um show, encontrou no armário do quarto do hotel uma jovem e entusiasmada fã Crocodila. Encantado pela beleza e pelo ardor de Crocodilene, ele decidiu desfazer o conjunto e ir morar com ela em Ervengle. Comunicou aos integrantes do grupo sua decisão, entregou a eles todo o dinheiro arrecadado na turnê e foi embora com a sua nova parceira. Surpresos e decepcionados, seu pai e os outros músicos retornaram ao Brasil com muito dinheiro, mas sem imaginar nenhum futuro para o conjunto. Onsenilda e Leavesgo tentaram romance, mas as duas espécies não se conciliaram, vindo cada qual cuidar da sua vida. João Caré, aproveitando o dinheiro ganho, mudou-se para uma mansão em uma segura reserva florestal. Nadando na pecida aquecida, depois de tomar umas caipirinhas feitas com a caipiríssima e caríssima pinga de salinas em Minas Gerais, virou-se para a esposa e falou, bem que eu avisei a você, naquela época, que a vocação do Júnior era fogo de palha, mas você não me escutou, né? Por essa afirmação, dormiu no sofá da mansão quase um ano. Jacareto vem todos os anos visitar os pais, trazendo sua esposa e a enorme prole de Jacro-Crodilinhos. Com um abandono esquecido em um canto qualquer, nunca mais se falou sobre música naquela família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.